Os cachorros não são capazes de amar. Na verdade, eles não têm consciência, o discernimento para ser capaz de amar seu dono. Isso é o que muitos falam por aí. Talvez o verdadeiro amor esteja além da compreensão humana. Muitas pessoas acreditam que os cachorros não têm sentimentos ou não são capazes de amar. Mas essa visão é contraditória e desmentida por diversos estudos científicos. Pesquisas mostram que os cães podem sentir emoções semelhantes às dos humanos, como alegria, tristeza, medo e amor. Eles demonstram afeto de várias maneiras, seja através de lambidas, abanar de cauda ou simplesmente ficando ao lado de seus donos em momentos difíceis. A ideia de que os cães não têm sentimentos muitas vezes ignora essas evidências e subestima a profundidade das conexões emocionais que eles podem formar com os humanos.